3 coisinhas só que é pra você realizar 3 coisinhas só que é pra você realizar Mete a mão, abre a boca, em seguida começa a chupar Mete a mão, abre a boca, em seguida começa a chupar Mete a mão, abre a boca, em seguida começa a chupar Mete a mão, abre a boca, em seguida começa a chupar As menina da quebrada, é o que consta Seja malala, também já transa Balança e bafora, bafora e mama De chava e bola, marola e transa Aquecimento pras menina, que senta na pica Que bafora um lança, que fumar maconha Aquecimento pras menina, que senta na pica Que bafora um lança, que fumar maconha Rebola o bumbum, rebola o bumbum Rebola o bumbum que eu tô bolando um pra tu E aí, DJ Iguinha SP, pica do bagulho Manda pra elas, moleque Três coisinhas só que é pra você realizar Três coisinhas só que é pra você realizar Mete a mão, abre a boca, em seguida começa a chupar Mete a mão, abre a boca, em seguida começa a chupar Mete a mão, abre a boca, em seguida começa a chupar Mete a mão, abre a boca, em seguida começa a chupar As menina da quebrada, é o que consta Seja malala, também já transa Balança e bafora, bafora e mama De chava e bola, marola e transa Aquecimento pras menina, que senta na pica Que bafora um lança, que fumar maconha Aquecimento pras menina, que senta na pica Que bafora um lança, que fumar maconha Rebola o bumbum, rebola o bumbum Rebola o bumbum que eu tô bolando um pra tu